Beleza, hoje eu tô aqui pra gente reagir a mais um videozinho do Gamers React, mano Vocês simplesmente amam quando eu trago isso aqui Todos os vídeos de React, vocês gostam muito aí, explodem o like Porque vocês devem gostar das minhas reações aqui, né? E hoje a gente vai ver tipos de pessoas representadas no Minecraft Então beleza, mano, vamos começar aqui o que sai do jogo quando fica irritado, mano Deixa o like e se inscreve nos próximos 5 segundos Eu vou deletar a sua conta do Minecraft Ó, o cara que tem a geração de mundo bugada, o quê? É o TPL, velho Cadê o resto da vila? Tem uma casa na vila Duas O jogador de 200Ki O Illumina, o Illumina ele é brabo, mano Ele é um dos melhores do mundo aí Em questões de... Ou o quê? Peraí Nossa, ele foi jogar a pérola e colocar bloco embaixo Mas ele conseguiu O jogador de 1000Ki O quê? Mano, muito louco, velho O jogador de 10.000Ki O que é isso? Vai subindo o quê, né, galera? O clutch O confuso Foca na bola de frogo Ué? Oi? O guillible Nossa, o cara tá aqui embaixo, mano Ele tá aqui atrás do American Eita O cara não sabe jogar Ele tá perguntando como que pega W Nossa, mano Ele é muito inocente, velho A galera comentou no chat dele Ó, deixa eu sair daqui pra vocês verem a cara dele Aqui, ó Tá aqui, ó Aqui Então, ó A galera comentou no chat da live dele Que pra pegar lava Ele tinha que apertar W, mano E pra W Tu anda pra frente O cara sortudo Vamos ver Um bloco de ouro Dois blocos de ouro Três blocos de ouro Tô nascendo o notch O cara azarado Achou diamantes Beleza O cara que bugou O cara que bugou Oi? Peraí Ele colocou o bloco O cara atravessou O bloco Coitado, velho O detector de netherite Ô, louco Eu já fiz isso, mano O que não aceita é perder Ah O cara chutou A parede Que isso Que isso Não faça Não seja essa pessoa O Pedro é de BR Ele é brasileiro Perdeu o speedrun O novo Minecraft player O que perdeu o mundo hardcore O que perdeu o mundo hardcore Sabotagem Auto-sabotagem Eu acho que... Deve eu... Oh, meu... Mano, ela simplesmente jogou um negócio Que tava lendo o chat Nossa Foi ler o chat E parou na frente do creeper O que recebeu uma doação troll O que recebeu uma doação troll O que recebeu uma doação troll Hardcore, velho O que foi trollado pelos seus viewers O que foi trollado pelos seus viewers da live Começaram a espanar um monte de mob assustadores pra ele Nossa O cara que consegue prever o futuro Ele falou que não vão morrer e morreu Que azar, velho O cara com o mundo bugado parte 2 Oi? Ai que você assusta sozinho Você assustou com o Enderman teleportando O hacker Eita Que isso? O inocente 2 O inocente parte 2 Eu tô no nether O que perdeu a sequência de vitórias Nossa Ele dropou a espada Nossa, velho O que encontrou diamantes Vamos ver Caraca O que se... Eita, o George O que se... O que fica feliz demais O trapper O trapper O que faz armadilhas, velho Eita Caramba, mano Não é menino com sopa O que largou a faculdade Não, o que largou o ensino médio Brincadeira E é assim que você vira um gamer O mágico Eita O que é isso, velho Nossa, mano O profissional do Bed Wars Esse aí é bom Esse aí é bom, velho O que fica bravinho Ai, doeu Me deu um soco Ai O rei do clutch Nossa, velho O time ruim Tadinho Trovou o time, velho O confuso Dois O que que é isso aí O que você tá fazendo Não Não O que quase morreu Foca na vida dele Pra prestar atenção Na vida dele Nossa O jogador de 10 que ir Não, ele vai quebrar a lava Não Ele caiu pra baixo Perdeu tudo A que zoou toda a sua farm Não 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 O que se assusta Faço dois Se assustou muito Com o Enderman, mano Mas é isso aí, velho Foi um vídeo mais simples Aí reagindo aos jogados Do Game Rect Se você gostou Não se esquece de ver aqui embaixo Beijão dos meus vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau